Onde? Buenas tardes, tios e tias, ninhos e ninhas, abuelos e abolas. Estou aqui com o tio Vasco da Gama e o homem vai para a Índia. Há muitos anos e em 1469 o homem nasceu e morreu no ano 1524. O homem vai para a Índia e descobriu o Almirante Mar da Índia. O primeiro condo de David Iguera, conhece o primeiro condo de David Iguera? E o vice-rei da Índia. E aquele ilustre Gama, que para si de si e ninhas toma fama. Como Tony Sandro. Camões Lusíadas, conhece Camões Lusíadas? E agora vou para o outro lado. E boa tarde a todos. Aqui Tony Sandro e o castelo de Cines. Eu volto para o outro. Volto para o outro. Para o castelo. Você vê o lindo... E o lindo sol. Você vê? E vim para o Cines. O Cines é muito, muito lindo. E boa tarde meu Portugal continitão. Vim por este meio vos mostrar o castelo de Cines. Quer dizer, estou na parte fora do castelo. E é lindo. Você vê? É muito lindo. Agora vou para o outro lado. E filmes curtas no centro. Ok meus amigos? E até o vídeo. Veja a próxima. Obrigado.